Aí pessoal, quadra 5, lote 21, 562 metros, rua principal, entrada aqui do bairro, ali está morada a serra Lá em cima é o entroncamento com a próxima rua, o bairro também tem duas ruas, duas ruas mais compridas O piquete está aqui e o outro está aqui, excelente opção